Vem pros braços do vaqueiro É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Camisa, cal e clai Na corte é meu tênis Lupa da raiba curtindo na porta de Cayenne Chegou na balada, meu bem acredite A mulherada indóida no meu cartão sem limite Desce um royal salute, um bruleiro e um chandom Chame o de gorjeta e pra conta do garçom E que abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E as novinha adora ver a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tá de olho é no poder aquisitivo Ela só quer status, ela não quer dar bobeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Camisa Calvin Klein Lacoste é meu tênis Lupa da raiva curtindo na ponte caiane Chegou na balada, meu bem acredite A mulherada indóida no meu cartão sem limite Desce um royal salute, um bruleiro e um chandom Desce a mil de gorjeta e pra conta do garçom DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E as novinha adora ver a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tá de olho é no poder aquisitivo Ela só quer status, ela não quer dar bobeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão É do patrão E se inscrever no canal há para recuperar os vídeos futuros Estúdio 7 É 10